Os encontros no céu das artes sempre são alegres, com muita música e dança, mas hoje com um tempero especial, o dia em homenagem às mães. Essa homenagem ao dia das mães, a gente está muito feliz, porque eu acho que as mães merecem o nosso carinho, não só como os filhos, a toda a família. E hoje estamos homenageando as idosas, como você falou, temos voz também, e eles estão muito felizes. Para as mães da terceira idade, muitas também avós, um dia para celebrar, como Dona Ivone, que teve quatro filhos e dois, que já partiram para o plano espiritual. Para ela, a data é especial na lembrança dos filhos que partiram, e na presença das duas filhas que moram em Pato Branco. Sinto alegria e tristeza, porque eu perdi dois filhos e assim, tenho duas meninas, duas mães já, graças a Deus, meus filhos são... Tenho meu gênero, parece uns filhos para mim. Dona Paulina não é mãe, mas celebra a gratidão por sua mãe e das lembranças que ficaram. Estou aqui, mas eu cuidei muito as crianças, então eu me considero. E é sempre um dia muito especial a senhora lembrar de quem está lá no céu e os que têm o privilégio de ter mamãe aqui ainda. É, é muito bom lembrar essa data, porque a gente nunca esquece. O dia de celebração em homenagem às mães, teve também um momento de espiritualidade com Frei Bruno, que fez uma oração especial pelas mães. A data do dia das mães, creio eu que ela tem uma importância sentimental dentro do nosso coração. Porque todos nós temos uma mãe, ou temos uma ligação, ou temos alguém que ocupa esta figura de mãe em nossa vida. E até mesmo nosso Deus, como dizem os profetas, tem este amor de mãe para conosco. Um amor que é cuidado, que é carinho, que é proteção, que também é puxar a orelha, né? Colocar-nos no bom caminho. Então que o Senhor Deus de bondade abençoe as nossas mães, derrame a sua bênção e sua graça a cada uma delas. E que elas possam viver e testemunhar essa missão dada e confiada por Deus aos nossos filhos, aos nossos irmãos e irmãs de nossa comunidade de fé. O importante é celebrar o dia das mães. Na lembrança e gratidão pelas mãezinhas que já partiram. E pelo abraço fraterno dos filhos que tem o privilégio de ainda ter suas mães aqui presentes na caminhada. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.